Música Oi, bom né? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a série tão aclamada aí, Stranger Things Se você ainda não assistiu, se você ainda não conhece essa série, eu vou te dar 5 motivos pra você sim Para tudo que você está fazendo e assistir a primeira temporada de Stranger Things Agora, se você já assistiu a primeira temporada, mas faz algum tempo e você não tá se lembrando dos detalhes, assim, principais pra conseguir começar a assistir a segunda temporada então assiste até o fim esse vídeo que eu vou dar um recapitulando bem rapidinho Mas primeiro vamos aos 5 motivos Uma homenagem aos anos 80 A série começa a rolar em 1983 então tem referências bem claras a músicas, filmes e jogos da época Tocando sempre aquele clássico do The Clash Should I Stay or Should I Go? Eu fiquei com essa música grudada durante dias na cabeça e toda vez que eu assisto a série é impossível não vincular Stranger Things com Should I Stay or Should I Go? Segundo motivo, um elenco fora de série e muito jovem Tem atores mirins que conseguiram captar toda a essência dessa década e o que é muito interessante Além disso, todo o carisma deles, a atitude e as falas remetem muito à infância, então fica aquele gostinho de saudade Terceiro motivo, está mais pra suspense do que pra terror Eu vou confessar pra vocês que eu demorei um pouquinho pra dar a chance de assistir então Stranger Things a primeira temporada e isso já tem bons meses atrás porque eu tinha medo que fosse terror Eu geralmente fujo desse gênero porque, gente, sei lá não gosto muito, gosto de deitar a cabeça no travesseiro e dormir mas enfim, eu decidi arriscar e depois que eu assisti o primeiro episódio eu simplesmente viciei então, assim, não tem como dizer que é uma série de terror porque, assim, não te dá medo medo tem um suspense, tem uma coisa sobrenatural tem uma ficção científica bem forte envolvida e faz, assim, algumas referências ao estilo Stephen King mas, gente, não vai ficar com medo eu não fiquei com medo, não sei se você vai ficar, mas eu não fiquei Quarto motivo, episódios bem amarrados e uma temporada relativamente curta A primeira temporada de Stranger Things tem exatamente 8 episódios com duração mais de 50 minutos, aí, uma hora o que é muito bom porque, ou seja, tem poucos episódios a gente consegue maratonar, se quiser, em um dia, né essa primeira temporada inteira e é interessante porque você precisa assistir cada um dos episódios porque cada um deles traz uma informação crucial para o próximo então, todo o conteúdo de cada episódio é relevante não tem nenhuma informação solta, nenhum fio perdido tudo se conecta no final e o quinto e último motivo é que ela é super bem avaliada pela crítica tem um portal que ranqueia os melhores filmes, séries, aí, nas paradas chamado Rotten Tomatoes e ele diz que, quanto à crítica especializada, né a avaliação gerou em torno de 93% de aprovação que é muito alto e a audiência foi ainda maior então, eu não conheço uma alma viva que eu tenha conversado que fala, nossa, como Stranger Things é chato, gente todo mundo que assiste vai falar que é bom vai falar que é surpreendente e tem tudo pra alegrar quem tá assistindo enfim, a combinação de todos esses fatores que eu falei pra vocês e mais a fotografia do Stranger Things que é simplesmente maravilhosa é muito rica em detalhes faz com que essa série seja estupidamente viciante que você fique segurando o coração sempre aguardando a próxima temporada para tudo, para tudo que você tá fazendo e assiste a primeira temporada pra já se jogar pra fazer uma imersão a la Stranger Things na segunda temporada bom, se você já assistiu até aqui agora é o momento que você confere um relembrando a primeira temporada pra caso você ainda não tenha assistido a segunda e queira fazer essa imersão recapitulando bem rapidinho então se você não assistiu sugiro que pare o vídeo por aqui já deixa aquela curtida que ajuda muito na divulgação a série começa com o sumiço do Will que ele é um dos integrantes do grupo ali de amigos e ele some na floresta então toda a primeira temporada gira em torno de tá tudo bem Will? cadê o Will? onde ele foi parar? e aí que a gente entende a inserção desse conceito de mundo invertido a mãe dele que é interpretada pela Yona Ryder e é a Joyce ela vai ficar completamente surtada com o sumiço do seu filho pensando que ele morreu sei lá vai começar a coxitar mil possibilidades até que ele começa a conseguir se comunicar com ela através de pisca-pisca então é muito louco ela pinta até na parede as letras do alfabeto pra que vá apagando essas letrinhas e vai formando então as palavras o pedido de socorro do Will que tá lá nesse mundo invertido mas calma que esse garoto consegue sim ser resgatado e isso vai ser assim um apoio conjunto vai ser todos os personagens girando em torno pra tentar conseguir resgatá-lo aí pra ajudar pra dar aquela pimentada na história a gente tem a participação da Eleven que é uma garota que é praticamente uma cobaia de laboratório ela fica dentro de um laboratório em Hawkins e o pai dela faz usos com ela porque ela tem poderes ela tem habilidades ela consegue fazer com que as coisas se movimentem ela consegue entrar nesse mundo paralelo aí e ter contato com pessoas que estão passando por dificuldade então ela é uma pessoa muito importante em todo o seriado a gente então tem ela fugindo desse laboratório e ela tem um contato direto com o Mike que é amigo do Will então ela vai ajudar através dos seus poderes e através da inteligência desse grupo de amigos a conseguir salvar o Will e destruir o Demogorgon que é o inimigo aí da história que é tipo um alienígena monstruoso só que nessa luta aí pra conseguir, né se livrar desse monstro ela vai então acabar tendo no final da temporada uma luta, né, muito intensa ali usando muito intensamente seus poderes e teoricamente ela morre ou melhor, será que ela morreu? será que ela não morreu? e aí? O que acontece? e os amigos vão ficar completamente destruídos principalmente o Mike que gostava muito da Eleven e eles tiveram uma conexão bem forte então a gente tem a finalização dessa temporada com o Will resgatado com a Eleven sumida com o Jim entregando a Eleven e dessa maneira a gente percebe que tem muitas portas que podem se abrir na segunda temporada além disso o Will, pra quem não se lembra do finalzinho do último episódio ele acaba o que? Vomitando bichinhos que parecem girinos mas que na verdade são mini demogorgons ou mini alienígenas tipo isso e aí a gente fica nessa expectativa de que aconteceu com o Will esse contato que ele teve com esse alien aí vai repercutir como? na vida de todos esses cidadãos aí de Hawkins além disso, faltou falar que logo assim no comecinho a gente tem a Nancy que é a irmã do Mike e ela tem uma amiga chamada Barbie ela acaba sendo uma das primeiras a sofrer com a morte aí ela acaba falecendo nessa inversão de mundo aí nesse mundo invertido e o papel da Barbie na segunda temporada também é bem relevante porque vai gerar todo um processo de vingança aí e de tentar restaurar de certa maneira o legado da Barbie é muito podeira pra quem já assistiu a primeira temporada começa bem sutil e ela vai crescendo, crescendo, crescendo terminando de uma maneira assustadoramente boa então pra quem já conhece já dei aqui um leve zoom no que aconteceu na primeira temporada sugiro que vocês assistam a segunda eu já assisti e vocês vão conferir a minha crítica da segunda temporada de Stranger Things em breve se você gostou desse vídeo se liga aí e me deixa aquela curtida que ajuda muito na divulgação se inscreva aqui no Borogodó as minhas redes sociais serão pra estar aqui embaixo me sigam todas elas me sigam lá no Instagram porque é lá que eu dou um feedback pra vocês em tempo real algumas novidades do canal também rolam por lá e a gente se vê amanhã provavelmente ou muito em breve beijinho e tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí